Eu não uso óculos, eu gosto. Hã? Fecha, você não olha o que você fala. É. Boa. Pode fechar o olho, quando eu for fazer foto, vocês olhem pra mim, tá? Vai lá. Dá uma esticada nas costas, Thiago. Respira fundo, fecha o olho. Aí, na hora que eu falar, olha pra mim, aí o Thiago olha pra mim, tá? Milena, fica com o olho fechado. Olha pra mim. Dá pra você encostar a tua cabeça na cabeça dela, assim, Thiago? Fecha o olho também. Tem que ter a mão do Thiago abraçar ela, amor, ali no ombro? Não, daí é muita mão, não. É muito braço daí. Acho que assim tá legal. Vai. Encosta a cabeça na cabeça dela. Isso, pera aí. Deixa o barco passar lá. Boa. Quer que pegue a tatuagem ali, ó? É, pode ser a mãe. Fala, ó mãe, fiz a foto pra você. Ela fica toda boba. Nossa, pra mim. Mãe pira nessas coisas, né? Aqui, ó, mais um verde. Pera aí. Assim. Agora, só a barriga. Sim. Isso. Vai, Thiago, também. Coloca a mão. Sim. E aí, Milena, coloca a mão mais, mais fechadinha. Boa. Minha mão por cima da dela. Isso. Boa, respira fundo, olha os dois pra mim. Dá coceira. É. Tiago, olha pra ela. Milena, olha pra mim. Milena, olha pra barriga. Boa. Bora. Vamos mais aqui, vai mais aqui na beiradinha ali, ó. Milena, baixa a cabeça, fecha os olhos. Tiago, beija a testa dela. Respira fundo. Boa. Agora, fiquem aí, deixa eu fazer uma com o sapato. Fica mesmo. Pera aí, só um minuto. Acho que eu fazia em dois, oito, pra ver. Pera aí. Dá uma esticada nas costas, Tiago. Olhem pra mim. Acho que deixa eu... Olhem pra mim. Solzão, né? Dá uma risadinha. Então, o cabelo aqui só dá uma... Olhem pra mim. Boa. Dá mão um pro outro, cruzando os dedos. Boa. Bora. Respira fundo, fecha os olhos. Tiago, tá aparecendo no reflexo. Boa. Boa. Olha pra mim. Dá uma risadinha. Olha lá pro nada. Aqui, ó. Isso. Olha pra mim. Tem que ser rápido, vai. Fecha o olho. Olha pra mim. Olha pra barriga. Fecha os olhos. Concaça a cabeça na parede. Vamos fazer uma assim, pra barriga aparecendo? Boa. Olha pra barriga. Olha pra barriga. Boa. Bora. Vamos lá na sombra. Precisa pegar o notebook lá. E aí? Boa. 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 Obrigado.